Bom, ainda bem que a senhora está falando de som. A senhora diz aqui, durma ao som das ondas. Cadê? Na verdade, são micro-ondas. Está aqui, ó. Está bom? A gente coloca o café aqui. Eu estou fazendo café agora aqui porque o gasto está muito caro. Eu estou economizando, pode estar aqui o café. Você acorda com o somzinho das ondas. Durma e acorde com uma vista deslumbrante para o mar. Cadê o mar? Temos. Só um chantinho aqui, rapidinho. Vou falar com a minha mãe. É um adendo, é um adendo. Mãe, pelo amor de Deus, tu vai falar para o homem que a gente tem vista para o mar. A gente não tem vista nem para o varão. Tu está maluca. Estou achando você bem ansiosa, hein, porra. Vem cá. Vamos aqui, por favor. Vamos aqui que eu vou te mostrar aqui o mar, por favor. Fica à vontade. Está aqui, ó. Faz gentileza aqui, por favor. Olha aqui. Olha aqui o que você está vendo. Olha o quê, mulher? Só tem casebre. E o lixão? Um mar de lixo. Não está satisfatório? Cadê a tua poesia, porra, do lirismo que falaste? Isso é poesia, ô, porra. Não, mentira, muito. E os... Você não quer sentar? Senta um pouquinho, tá? Para descansar um pouquinho. O banheiro? Uma ducha da Tailândia, riquíssima, com sais. Tem? Eu tenho a ducha da Tailândia, que eu comprei aqui da... Ela estava... Mas foi... Ela estava vendendo a Tailândia. A Tailândia, prima da Quezioni. Ela estava vendendo a ducha. Eu falei, não, manda ela para casa. Eu fui, comprei. Aí você pode também... Agora, o vaso é que a gente usa uma descarga que é artesanal, né, filha? É, não, não, não. Olha aqui. Uma casa ecorogicamente ecorógica. Muito ecorógica essa casa. Ok, você tem que encher o baldinho, tá bom? É. Aí você vai e joga lá na privada. Vamos lá dentro para encher o baldinho com a mamãe. Tá bom? Fica à vontade, seu Milton. Alô? Tia, e o qual? Isso, Milton. Isso. O quê? A rainha de bateria torceu o pé? É minha oportunidade, meu Deus do céu. Não, não. Eu estou de folga, negativo. Não vou resolver este pepino. Vocês corram atrás de uma rainha de bateria. Passar bem, até logo. Ai, pronto. Enche já o balde, tá? Se quiser, deixa eu só ver se tem algum morador aqui dentro. Virar, mãe, virar. Não, tá limpo, pode ir lá. Tô estressado, não quero mais saber de banheiro nenhum. Tá. Me arranja um terraço com uma rede divina. Claro, temos terraço com rede também. Temos, vamos lá em cima. Aqui em cima, por favor. Suba lá, suba a escada. As escadas também são feitas. Tá bom, como você pode ver. Enfim, um pouco de ar fresco. Sim, sim. Graça, cadê a rede? A rede, pega aí no teu celular. É Geralda 5G. A senha é... Geralda 55, só quero novinho. Põe aí a senha. Eu não tô acreditando. Ah, não, ela mudou a senha, vaca. Não, é uma rede de pano. Rede de esticar que a gente deita, relaxa. Porra, mas roubar a internet do vizinho é relaxante pra cacete. Eu não aguento mais. Eu quero te mostrar meu tweetinho. Calma aí, homem. Pra mim chega. Calma. Deu tudo errado. Perdi a folga, perdi o descanso. Um horror. Eu vou denunciar este imóvel. Ah, denuncio meu marido também, que é o imóvel que tá dentro do quarto também. O que é isso? Caramba, o que é isso? Gritaria é essa? Eu tô ouvindo lá do quarto. Parece que vocês estavam lá comigo com a sona, hein, né, brother? Por favor, eu não quero ver essa imagem de vocês. Não quero, não. Eu ia gostar. Eu estou gritando porque eu fui enganado. Eu caí no conto da pousada desgrácia. Foi horrível. E eu ainda tenho que arranjar uma rainha de bateria. Pois achou, querido. É isso. Marraia! Alelu! Olá. Ai, que fantasinha vagabunda. Jamile me disse que era um produto de qualidade. De qualidade duvidosa, né, querida? É verdade. Querido, deixa eu me apresentar. Sou Maicon Marrone Jackson Five. A filha número 5 de Dona Graça, sua nova rainha de bateria. Prazer. Que maluquice é essa? Muito obrigada. É, gente, vamos mesmo. Vamos parar com esse negócio dessa fissura de ser rainha da bateria. Cade, que ninguém leva jeito aqui pra isso. Chega! Eu vou embora desse hospício! Hospício! Ai, que... Ai, que fenamental esse... Coisa de carnaval, né? Olha, 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 olha... Ai, olha, olha... Ai, olha, olha... Ai, olha, olha... Deslocou, deslocou. Porra! Deslocou, meu homem, é que eu sou morador. Tá maluca, né? Eu sou morador, não fiz nada. Morador, morador. Não fiz nada aqui, ó. Tá maluca, né? Olha... Muito bom, gostei do teu remelexo. Você tem borogodó, tem talento. Sério? Que legal! Mas eu também tenho. O que é isso? Para de ver. Para. Para, não sabe nada. Para de ver, para de ver. Para. Olha ele ali. Olha lá, olha lá. Para. Se eu pudesse, eu colocava as duas pra desfilar. Vai botar, mas não vai botar. Todo mundo diz que eu tenho jeito para ser rainha de bateria. Tem jeito para ser rainha de bateria? É uma Ellen Rocha, uma Graciane Barbosa, que só ganharam espaço no carnaval depois que eu abandonei esse posto. Ai, ué, ué. Eu não sabia. Ué, ué. Ué. Meu Deus, tá sambando? Ué, ué. O que é isso? Que bichinho. É, a marfada, ela mordeu o bicho, né? Ô, maninha, bebi água demais, garota. A porta do meu banheiro emperrou. A porta do meu banheiro emperrou. A porta do seu zé aqui no teu? Vai, vai. Corre, Britch. Eu sou brava. Meu Deus. Diz de um minuto, dá uma chance, meu filho. Eu vou te mostrar. Salve as gays. Vai, Michael. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu sou eu. Que você, pelo amor de Deus, com esse tamanho, todo dia na rainha de bateria, tu é carro alegórico. Mãe. Chega de confusão. É claro que ele não vai escolher essas duas rendículas depois desse trabalho incrível que eu entreguei aqui de passista, né? Amiga. Chega de briga, chega de briga. Senhores, chegou a hora que rufem os tambores. Ela, a bela, mesopotâmica, cleópatra, egípcia, la belle, la divine e rainha de bateria Ela é... É. Britch! Meu Deus. A briga. La belle. La belle não combina. Meu amor, você tem um borogodó. Você me lembra Luma de Oliveira com a coleira. Com a coleira. Arranja um aique e vai. Vai, machicinha. Ela já arrumou. Ai, que merda. Dona. Responda, quer ser rainha ou não? Hum, então, já perdi mesmo o ônibus da rodoviária, você sim. Ah, vamos entrar para assinar o contrato. Vamos, vamos, ó. Eu sei meu CPF, meu RG de cabeça, carteira de trabalho, eu não tenho. Mas eu somei, hein? Meio, meio, meio aceita. Vamos, vamos. Não vou te deixar aqui, não. Não, não vai dar pra dar a coleira. Você, ó, longe, longe dessa aí. Ai, mãe. Eu tenho RPA pra mim. Eu tenho tudo de cabeça. Não, eu tenho tudo de cabeça. Você guarda essa lição pra vida de vocês, tá? Livre. Quero dizer que ninguém aqui me apoiou na hora que eu tava na pior. Ei. Tá? Agora pode chorar. Quero dizer que o choro é livre. E vocês estão diante de uma estrela cadente. Choo! É decadente. Agora, é curioso, né? Porque, assim, a primeira pessoa que ficou famosa aqui da família foi a Brite. Não foi nem filme de terror, né? Eu não acho justo. Eu não acho justo a Brite realizar o meu sonho de desfilar no sambódromo, sabe? Ei, vem cá. Que sambódromo? Não tem sambódromo nenhum. Tu acha que se eu trabalhasse no sambódromo, eu viria pra um lugar assim? Eu teria dinheiro pra ir pra um hotel maravilhoso. Mas calma aí, tu não era da Mangueira, putão? Mal entendido, confusão absoluta. Tem a estação primeira de Mangueira, que é rica, poderosa. A minha é pobrezinha, é bloco, desfila na rua. É a terceira de Mangueira. Ah, mentira. Que isso? Ah, pelo menos não é que isso. Tá tudo certo. Quer dizer que eu me empenhei, me dediquei, entreguei um número pra disputar uma vaga pra desfilar na rua. Na terceira de Mangueira, mãe? Pelo amor... Ah, não. Calma, não concordo. Calma, Maiko, eu vou. Então eu vou. Você? Eu vou. Desfilar, mãe? Vou, vou desfilar. Gente, tu é, sogrinha. A senhora disse que não gostava de muvuca, como é que é isso? Deixa certa. Do nada agora a senhora quer destirar na terceira de Mangueira? Sim, porque eu me identifiquei, né? Porque meus dois homens têm uma Mangueira de terceira. Eu vou. Bora. Pura a minha vida. 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 Isso é um absurdo. Que absurdo está a preço da carne. Daqui a pouco a gente não está fazendo minha carne e minha vida. Tá bom, querida? É, eu vou experimentar? Experimenta a sua sogra. Sério? Claro. Nossa, meu sonho é fazer um story, gente. E agora? Vai lá, vai lá. Espera um pedacinho. Tomás, faz story mesmo. Calma aí, que eu vou fazer, eu vou fazer. Tá cheirando. Vai. Da carne vegana. Vamos experimentar aqui. Estou no negócio aqui para experimentar. Hum! Que delícia, gente. É muito graçosa essa cara. Lembrou a carne de panela da minha mãe. Nossa! Que dano. Pai de mão. Prova, salguinha. Prova. É, mas delícia, delícia. Eu vou provar depois, na live, ao vivo, o que vai acontecer. Ô, mãe. Assim, teus seguidores vão achar que a parada é ruim, brother. Dê só outra pessoa experimentar, então. Eu não, eu já passei. Eu já experimentei. Tá, eu experimentei. Ah, você achou que eu não me vi na escura. Trouxe essa cara ótima. Eu vou ver a cara dela, para ver se ela vai gostar. Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo. Vai, vai, Brito. Vai, Brito. Vai, Brito. E aí, Brito? Ah, eu gostei. Hã? É? Mas por que você está fazendo essa cara? Ô, mãe, eu gostei. Cara, sério mesmo, eu me amarro nessas paradas veganas. Eu também. Outro dia eu fiquei parado em frente a uma vegana, era uma delícia, mano. Eu tinha um matagal. Olha isso. Parabéns. Eu estou falando do velho, Brito. Estou falando sério. Eu também estou. Ih, deve ser um menino do supermercado que eu comprei uma carninha para nós fazer um churrasco de comemoração de dois anos, meu amor. Terícia melhorou. Ué, achei que você já trouxe o brother, né? Espera aí, deixa eu ir lá. Que louco. Que louco. Que louco. Nossa, que louco. Deixa a porta aberta. Chega aí, véi. Ué. Olha. Não foi o garoto que trouxe a caixa também? O quê? Falta de figurante? Obrigado, viu? Pode ir. Que Deus abençoe, tá? Tá com Deus. Ele é bonitinho, porra. Pegava muito. E aí, amor? Aqui, ó. Inglisa toscana, tem de tudo. Tem carne. Tem picanha, tem picanha? Tem picanha, picanha. Olha! Nossa. Nossa. Nossa, eu nunca pensei que eu fosse igual com a picanha do Wilson. Vai lá, meu churrasqueiro, delícia. Vai lá fazer teu churrasco, vai. Vou preparar as carnes, hein? Vai lá enfiar essa picanha na Gréria. Esse homem enfia uma picanha na Gréria. Ei, o prato principal eu vou fazer ela no quarto. Para! Ah, meu irmão, tô quase virando vegana depois disso, porra. Por opção? Não, meu estômago tá embrulhado, dando a imagem de vocês dois. Ah. É nessas horas, meu irmão, que eu penso só em comer meu grêlo. Ai, grêdo, mas também... Fiz, pai, raia! Porra de Deus, cadê o respeito do popular brasileiro que deu filme pornô, porra? Vida ou aparece? Ah, isso é que dá lidar com gente ignorante, mas sabe o que é grêlo, porra? Não, quer dizer, sei, mas não... Não, querida, é uma parte da couve. Ah, é isso. É? Mentira. Adoro grêlo. Eu nem como grêlo, nem sabia. Eu nem sabia. Geral, eu come grêlo, não sabe. Olha isso. Pô, me deu até uma vontade aqui, ó. Comer um linguado no grêlo. Ora! Chega, Marraia, chega esse desenvolvimento, porra. É eu, hein? Eu, daqui a pouco, minha live tá coisando e é... É, porra! Ô, filha, guarda um pedacinho de bicho pra mamãe, depois você guarda um pedacinho de bicho pra mamãe, tá bom? Tá, mãe, mas vai depender muito, assim, ó, da fatia de grana que tu vai me oferecer pra eu ver a fatia de picanha que eu vou separar pra tu. Tá bom. Sem reclamar, sem me xingar, sem me chamar de horrível. Filha, você é uma das mais mulheres mais bonitas desse país. Mãe? E eu não me recordo, não tenho na minha memória nenhum xingamento, peraí. Mãe? Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Eu nem sempre fui vegana, realmente, eu comecei a ser vegana quando eu casei, porque aí você casou tofu, né? Tofu, tofu, aí eu realmente comecei a parar de comer a carne, porque realmente me fazia mal. Você é maluca? Você é maluco? Por quê, mano? Maluco, por muito, Deus te quero. Como é que tu põe essa porra dessa... Ai, filha de porra, porra! Mas, meu Deus do verão, o que é pra mim? Pite quando o churrasco estiver pronto, tu me avisa, mas não faz barulho. Aí eu fiz um bilhete. Não, a gente tá falando de churrasco, sim, minha filha é atriz, e ela tá fazendo uma garçonete de churrasco. Churrasco, sim, sim. Isso, de rodízio. Aí ela veio com a coisa pra fazer trazer a temática, jogar fora a carne. Quê? Claro, a gente vai jogar pra provar que eu sou vegana. Aqui a gente vai ver aqui, ó, a Brite vai jogar a carne todinha aqui no lixo, ó. É, vai jogar, vai jogar. Vai jogar, joga aí, joga aí, Brite, joga aí pra todo mundo ver. Jogou a carne todinha. Que barato! Aqui agora eu vou provar que eu sou 100% vegan, tá? É isso aí. E amanhã a gente vai falar de quem? É, vegans. A gente vai falar o quê? De alface, rúcula ou de tomilho. Manda teu direct, tá bom? Beijo pra vocês. Aqui, espere aqui, por favor. Mãe, eu não acredito que a senhora jogou toda a carne fora. Tá achando que eu sou trouxa? Tá achando que eu sou otária, porra? Por amor de Deus. Mãe! Por favor, já deixei o prato lá dentro que eu sabia que podia dar merda. Eu te conheço, porra. Caramba, mãe, tu é muito Mr. M das mágicas. Como é que tu sabia que o povo ia pedir pra te jogar as carnes fora? Querida, eu trabalhei com o Mr. M. É o quê? Aliás, você saiu de um truque. Eu não acredito que eu sou filha do Mr. M. Não, mas devia viver mascarada. Mãe, sinceramente... Olha, eu vou matar a minha fominha de carne, que eu tava louca pra comer uma carne, tá entendendo? Mas vamos lá comemorar, então. Vamos lá comemorar lá fora? Vamos. Vamos então, vamos comemorar. Fechou, viado. Cheio de vontade de comer uma carninha. Ai, gente, olha... Nossa, eu tô doida pra comer carne. É tanto tempo que eu não como carne, Brite? Que é capaz do meu organismo identificar como um objeto estranho. Ah, mas tu sabia que eu não tenho isso, não? Eu como de um tudo e não passo mal, tu sabia? Ah, claro. O corpo é estranho igual a carne. Brother, brother, brother. O que que foi? Gente, mãe, vocês ainda estão na live ao vivo. Hã? Tá vivo ainda na live, tu sabendo? Pelo amor de Deus, meu irmão, os seguidores tão vendo aí, ó. Tu com bife. Não, ó, Graça, ó. O bicho tá pegando pra tu aqui, hein? Não vai dar nada pra fazer parceria com você, não. Não, a Brite, desligou... Você não desligou a filha, né? Tu não pediu pra eu desligar nada, tu só deu na minha mão. Não vem com essa, não. Isso é mesmo? Meu Deus do céu, como é que tu faz isso daqui? Você vai ser cancelada, sogrinha. Meu Deus do céu. Vaca é tu, tá me chamando de vaca. Olha aqui, vaca é tu, tá? Fique sabendo que na Índia, vaca é um animal sagrado. Puta! Sogrinha, eu acho melhor eu comprar uma passagem pra senhora ir lá pra Índia pra dar uma descansada na sua imagem, hein? É, vai junto também pra descansar a tua imagem, tá bom? Crédito. Sacanagem, mãe. Já tô vendo aqui que todos os seus filhos foram cancelados nas redes sociais. Eu não devia ter aparecido no teu story, viu? Vai até acabar o rendimento do meu salão. Chubaca, ó, vai cair. Não, Chichinho. Que... Alô. Cancelar parceria? Cancelar? Não, calma. Mas vocês não fizeram o Pixi. Mas eu falei da... Oi, oi, a buçanha da veganha. Eu falei... Desligou. Porra, perdi. Eu não ganhei um real. Tá vendo? Foi brincar com a causa verde, tá com o bolso vazio e no vermelho. É, engraçado. Vai tratando de me pagar que eu só falei isso hoje. É, amanhã. E a gente, hein? A gente vamos comer o que amanhã? Ovo. Não é problema. Ah, não. Não é? Pega o do Moacir e do Moreira, faz uma ovada. Tá tudo certo. Pega o do Moacir. O que foi? O que foi, Guixá? Eu venho no águo espiritual. Olha aqui, ó. Não quero mais você contando mentira. Vamos falar a verdade, porque eu só gosto de mentira quando sou eu que conto. O que tem dentro dessa mala? Um, dois, três, vamos lá. São roupas sujas. Roupas sujas você lava onde? Em casa. Então você errou o endereço, porque essa casa não é sua. Ah, essa casa é minha. Olha aqui, mãe. Eu só vou dar um recadinho. Se você amarrar e lavar as roupas sujas dela aqui na tua máquina, eu vou querer lavar também. Vai ficar na tua. Vai ficar na tua. Vai ficar na tua. Quando... Quando eu vou conseguir me livrar dos 14 filhos que me atormentam? Porque quando os 14 filhos estavam residindo nessa residência, eu era obrigado a fazer vitamina dando a máquina de lavar. Ai, mãe. Por que eu senti o gosto de amaciante? Por isso não, querido. O que você vai falar? Não quero leite. Eu quero leite sem lactose. Amaciante. Só não tinha dinheiro? Tá caríssimo sem lactose. Mãe, outra coisa. Eu e o Viço, a gente é casado de pouco, mas a gente não tem um dinheiro pra ocupar a máquina, não. Como é tanque? Não, mãe. Eu vou estranhar, caravando roupa no tanque. Por quê? Tá acostumada com a guerra porque tu dorme com canhão? Olha aqui, mãe. O Viço, ele só é feio por fora, tá? Tchau! Vai, olha o teu tonzinho comigo, hein? Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein, Britney? Ai, eu botei pra fora. É... Você vai depor. Oi? Você vai fazer o seu depoimento? Sim. A gente vai ganhar esse dinheiro? Sim. Mas já melhorei. Não, você não melhorou, não. Você vai ficar mal. Tá bom. Se você arrumar alguém, vai depor o teu favor. Não, vou lá. Você vai lá onde? No teu quarto. No teu colchão lá da NASA. A primeira taxonária não tá aí, né? O moleque tá igual um foguete. Vai lá ou não, hein? Vai lá ou não? O Moacir também tá igual um astronauta. Por quê? O cigano dele tá fustado. Mãe. Oi, querido. Mãe. Mãe, eu acho que o Pará, ele tá me traindo, mãe. O Pará? Mas por quê? Contra a mulher, Michael? Não, mãe. Pior. Muito pior, mãe. Eu acho que ele... Ele tá apostando... Ele tá jogando... É jogos, mãe. É jogos que ele tá meio... Meu Deus, ela desculpou. Eu pensava que era de verdade. Ele tá apostando em lutas, mãe. Você acredita? Em lutas é muito pior, gente. Meu Deus, é pior do que eu... Você preferia que fosse outra mulher? Ai... Eu preferia que não fosse uma mulher que usasse calcinha pra não ter que competir com as minhas, né, mãe? Eu sei. Porque essa luta é luta, né, filho? Dia de luta é dia de glória. Querido, mas tem que só desabafar, sabe, mãe? Hoje mais do que nunca. Eu acho que eu preciso de um colinho, meu, mãe. Não, não, não. Ai, Michael, minha perna. A minha varize, porra. Tu não sabe que me machuca na varize, cacete. Calando por afeto, mãe. Por isso que eu não gosto de ter cachorro nessa casa. Que eles vêm com a pata e ficam sarrando na minha varize, porra. Tu tá me chamando de cachorro, mãe. Não, de cadela. Gente, nem na família mesmo que a gente vai encontrar afeto. Eu vou embora. Eu vou poder acabar no whisky mesmo. Ah, vai, vai, vai. Eu tô na merda. O que é isso? Eu tô na merda. Manda essa cabeça. Como, Geraldo? O que que foi, Geraldo? Eu não posso te ignorar no outro momento que agora estou ocupada com vai que cola? E a gente pode conversar ou você vai continuar me... Com ofensas? É, com ofensas. Me ofendendo desse jeito. Vou continuar te ofendendo enquanto o dinheiro não estiver pingando na minha conta, tá? Vai ter ofensas. Ah, é? Uhum. Fique você sabendo que eu vim aqui pra fazer um acordo com você. Tá? Então você acorda, tá bom? Porque eu vou buscar meu advogado. Acorda. Você não esqueça, Graça, que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, hein? E a minha mão também sempre arrebentou muitas pessoas. Não é hoje que ela não pode se negar de arrebentar. Gracinha, vamos fazer uma coisa. Por quê, querida? Se você tirar a queixa, posso te dar passe livre por seis meses, não tá bom? Querida, o passe eu recebo no centro espírita que eu frequento. Então não tem necessidade de passe livre, tá bom? Eu quero dinheiro. O que tá acontecendo é o seguinte. Ah. Eu vou avarar. O cara de quem é que a Marraia estava mentindo esse tempo todo. O que que tu tem a ver com isso? Eu tenho tudo, querida. Gente, você... Maiconcelo, tá? Não, eu vou... Menina, você não vai acreditar. O Claudio Creito, o Creito, tá lá embaixo gravando um clipe. E aí, quando eu tava passando a varobrite, vem cá, vem ver. Quando eu vi o vídeo de quem é que tá safada, lá no fundo do clipe, inventando toda a situação do acidente. Mãe. Ai! Ai, meu Deus do céu! Pra que essa filma? Vem! Ai, você tá comendo... Mãe, não. Eu tô com a Geralda. Eu tô com a Geralda e não abro. Quero dizer que eu jurei pra mim mesma que eu não seguro mais mentira. Olha aqui, queridinha. A gente vai ter que ter pra um papo e eu vou ser o chinelo. Você quer ver se ficar do lado de Geralda? Ô, mãe, tu vai defender a Marraia. Mãe, ela te fez de otária. Tu tá do nóis. Desvia, querida. Eu te sei idiota. Eu te estava fazendo isso tudo há muito tempo, Bretne. Quê? Eu só estava aproveitando a oportunidade de ganhar dinheiro e botar aqui, ó, no meu bolsinho. Mãe, tão gênio. Não, eu sou pobre. Eu só estava aproveitando a oportunidade. Isso que a gente faz. E a Sonaira me contou tudo, tá? Ela relatou pela manhã, era por volta de dez e meia. Ela entrou em contato comigo. Ela falou, sogra, é o seguinte, eu quero falar contigo. A Sonaira, peguei ela, soube dela no ringue de lutas, se ingressando com outra galinha. Tu nunca ciscou fora, não? Já cisquei fora, mas eu sei fazer, queridinha. Homem meu não pegava eu ciscando fora, porque eu sempre soube colocar o chifre na hora certa ou no lugar certo, na maneira adequada. Mãe, não. Tá? Mãe, não. É que eles não me botam pra fora, porque homem não vai me botar pra fora, porque eu sou dona desta propriedade. Está escrito no testamento, está escrito no... O tabelião colocou. Maria da Graça X. Moradora da casa X, Y, Z. Olha aqui, querida. Homem não te trai por falta... Não é porque não te trai porque é fiel. Não te trai por falta de oportunidade. Porque o Wilson não tem oportunidade, porque a cara dele não permite. A gente pode ir caminhando lá pra fora pra gente resolver esse final? Vamos. Não tem que questionar. A gente vai fazer só o que a mamãe está mandando. Eu vou fazer a estranhona. Coitado. Virizão! Que nojo! Você não abre meu olho. Eu achei. Minha própria mãe... Ai, você está pegando uma parada. Silêncio no tribunal. Silêncio. Geralda, por favor, eu quero ter um papo contigo cara a cara agora. E eu vou colocar as condições como eu achar adequadas. As condições que serão adequadas, ok? As regras serão ditas e... Patrícia... Patrícia Cristina. Por favor. Patrícia, vem cá. Isabela Taviani. Por favor. Por favor, ali. Na minha opinião... Sim. Você quer saber? Agora você tomou a decisão certa. E você pode pegar sua opinião e colocar realmente... Porque eu não desejo opinião. Não, eu não quero opinião. Eu não estou aceitando opinião. Eu estou aceitando pix. Se você não tem pix, o dia que sua opinião for um bolo de chocolate, você me traga com caldas e glacê. Quais são as condições? Mãe, mãe, mãe. Pede acento preferencial. Você está me chamando de velha? Nossa, eu não preciso de acento preferencial. Eu estou na flor da idade. Flor murcha, né? Caramba, mãe. Estou brincando. Olha aqui, querida. Não tem problema também se tiver murcha, porque eu sempre encontrei um besouro para me querer meu néctar, ok? Eu vou conhecer o que vale. Eu vou querer uma foto minha, na verdade, de biquíni bem tirada ali no... Aí não tem como. Uma foto tua de biquíni bem tirada, essas duas coisas cabem lá. Bem tiradas. Isso é certo. Isso é certo. Sou porra. Sim, porque realmente, sunquini me valoriza mais. Então eu quero essa foto de sunquini, ok? Entendi. Mas é tipo assim, você não me dá outra opção? Te dou outra opção. Eu quero ter um cooler também, com cervejas. Mas tu gosta tanto de cerveja assim? Não, gosto de cooler. Gosto é igual cooler. Cada um tem o seu. Mas você sabe que é proibido beber no trajeto, né? Ok, querida. Eu não bebo no trajeto. Eu tenho necessidade de beber no trajeto. Eu posso beber quando sair do trajeto. Eu ponho pra dentro a cerveja, ok? Então a gente vai dar um passeio no bonde. Eu e minha família toda, gratuitamente. Não... Não festeje, Patrícia Cristina. Você não está participando. Você não é da família. Você é apenas uma jurada. Ok, por favor. Não. Posso levar meu conze? Eu faço questão. Ai, moci, pra quê? Que coisa chata. Não sei por quê. Não sei por quê que foi invadir meu banho de sais. Não sei por quê, moci. Que saco. Graça. Mesmo você coberta de sais, você continua doce como mel. Quem é que tem tesão no homem que fala uma frase dessa? Ah, porra, moci. Coisa chata, sinceramente. Deixa. Moci, você estava linda. Você parecia ser até uma sereia evoluindo. Fazia... Uma coisa linda. Mas não era pra tu olhar meu baiacu. Uh, 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 uh. Gracinha. Senta aí. Fala uma coisa pra você. Fala. Dá aqui a mão. Quanto mais você me maltrata, mais você me ama. Não é, Gracinha? Fala a verdade, Gracinha. Hein? Não, não é verdade. Eu vou falar uma coisa então pra você sobre a nossa tatuagem, aquela linda que você fez em homenagem a mim. Eu não sou agrião. Ah? Mas eu estou tatuado na sua rabada. Como assim, moci? Sim. O que você viu aqui atrás, moci? Olha, eu vi um M em alto relevo. Uma coisa assim enorme. Mas dava escrito teu nome, Moacir. Moacir. Puta merda. É Moacir. Moacir? Ah, não. Ah, mas você vai pra dentro. Vai, me deixa em paz. Porra, me deixa em paz. Seriamente. Eu vou te... Gracinha, eu estou te esperando aqui. Ah, me espera. Me espera assim. Vem, amor. Vem, amor. Meu Deus do céu. Não era pra eu ter tatuado Moacir. É pra ter tatuado Moreira. Porra, vai dar merda. Meu Deus, agora como é que eu faço pra apagar uma porra de uma tatuagem no meu cócci? Porra. Ah, eu estou vendo um teto preto. Porra. E nem o mofo da... Eita, porra. É... Mas eu desmaiei. Ai... Oh, gracinha. Ai meu Deus, espera aí. Oi, oi, oi. O que que é isso? É Halloween? É? É... É Halloween. Olha que abruxona aqui, quer ver? O padrassa. O quê que tu quer? Querido, olha só, eu estou procurando um oferecidinho que andou se engraçando com com o meu marido e parece que ele mora ali. Ali? Aham. Ali é impossível, querida. Eu acho que quem mora ali é a minha mãe com os dois maridos dela. Nem os 14 filhos dela moram mais com ela. 14 filhos? Já falei que é 14. Meu amor de Deus. Bom, eu devo estar com o endereço trocado, tá? Ah, é. Dá licença. Tá, dá licença. Agora deixa eu olhar só um negocinho aqui na tua cara. Hmm. Halloween é um cacete. Tá, querida? Eu acho que aqui a gente valorizamos a cultura nacional. Se é parceiro, eu quero ser a cuca, né? Não é não, tia Anastácia? É o que, Brit? Manda o morinho de chuva aí. Vou fazer pra você, minha irmã. Não, eu tô fazendo agora só pro morro assim, né? Uh! Meu barro na tia Anastácia. Meu barro na tia Anastácia. Um beijo pra ele, hein? É uma imoré abusada, vem com graça. Barro na tia Anastácia. O que que houve? Pai, o que que houve? O que que ela tem? Foi pressão? Não, depressão. Caralmente. O que que é, Mati? Você tatuou meu nome assim? É. E depois você desmaiou de emoção? Não, foi de raiva. Por que que eu não fui? Eu não... Por que que eu não pedi o tatuador pra conferir? Eu falei, me dá um espelho, porra, pra eu conferir o que que tu escreveu no meu derrier. O que que é derrier? Querida, derrier. Bunda em francês. Mãe, eu vou tatuar o nome do Vilso no meu derrier, que acho que o meu derrier é grandão. Vai caber. Olha, eu acho que até que cabe, só nome, sobrenome, tudo, porque realmente tu tem um rabão. Mas eu te tô falando, Brit, que... Vem cá, mamãe, eu te dou um conselho. Não tatua nome de homem. Melhor que as coisas que você faz, dá ao cru o kibe. Porque pelo menos o kibe acaba, a tatuagem fica registrada no teu grúcio. E, cara, de que tu tá varando isso? Pra você entender, querida, se você quer fazer uma homenagem pro homem, pega um cachorro, compra um cachorro e dá o nome dele. Pronto, tá bom. Ah, tá. Tá bom? Descotendo! 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 Des... Descotendo. Alelu... Meu Deus. Alelu, dona Geralda, por favor, fica à vontade. Essa é a dona Dora, tá procurando um tal de... Uma tal de Michael. Ah, é? Nossa! Mas, ô, dona Geralda, a senhora não estava com a memória um pouco fraca? Ó, eu estava. Mas é que essa minha amiguinha aqui, sabe? Ela sabe valorizar uma memória, assim, que está enfraquecendo, entende? Ah, entendi. Que generosa! E você não conhece um tal de Michael? Claro que conhece. Quem não conhece Michael Mahoney Jackson é uma das empresárias mais respeitadas de toda a comunidade. Ela vive distribuindo produtos, inclusive, para todo mundo. Geralda! Nossa, engraçado, porque parece que a gente está falando de Michael diferente, sabia? Será? Porque o que eu conheço é uma piranha oferecida. Gente, estamos falando de pessoas diferentes, porque o Michael que eu conheço é um ser religioso, sabe? Muito. Ele dá, inclusive, não é? Sem olhar a quem? Não, ele dá sem olhar a quem mesmo. Por que você está defendendo tanto ele? Eu sigo ele no Insta. Oi, desculpa, posso saber? Porque eu tenho duas piranha na minha sala? Não, porque vai ter invadido minha casa, sim. Quem está atrás do Michael, posso saber? Prazer. Dora. É. Dora o quê? Dora Aventureira? Não, porque para ter subido a comunidade, tem que ter muita coragem para ver atrás do meu filho. Não é esse? O filho, o Michael. Mãe, a mulher veio aqui. Quer de quê? Quer a Michael? Ela está ficando com o marido dela. O deputado dela veio cobrar, entendeu? Olha aqui, Aventureira. Só quem pode cobrar nessa comunidade aqui, eu não sei se tu sabe, é o marido desse realmente pessoa que a gente está falando, que é o Michael, que é o dono do morro chamado Pará. É. Minha senhora, eu não quero papinho, não, tá? Que eu estou com sede de vingança. Nossa, virou Valsinha Carrasco e está querendo escrever verdades secretas? Ok, pode sair. Mas não vai ficar sede não, tá? Pode sair. Quando eu acho que eu vou botar a chuva fora? Pode lá fora, Michael. Vaza! Cada hora você... Calma, 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 calma. Eu não esqueci do Haroim, não, ô. Ah, maluca. Ela está ridícula. É ridícula mesmo. Eu tinha de fecho de fregar no muro de chapisco. Ai, Mãezinha, obrigado. Essa foi por pouco. A mulher queria me desmascarar. Meu Deus, e você? Me fala, como é que foi lá com Moreira no motel? Certo, certo. Eu passei no posto 24 horas e eu comei um pouquinho de chantilly. Chantilly? Aí eu botei para chantilly e ele não podia comer porque tem problema de vesícula. E aí não podia colocar gordura para dentro, né? Entendi. De vesculite. Funcionou. Não, funcionou. Agora, cadê o homem? O homem para tirar essa tatuagem? Fala com o Oraldo. Você ainda quer remover? Fala, porra. Não tatua. Porra, Mãezinha. Ele falou que estava chegando. Eu vou pegar meu celular. Chegando na hora. Mãe. Eu já vi. Calma aí. Oi. Pelo amor de Deus, tem um homem vindo querendo matar meu pai. Ai, quem é que vai fazer esse bem para a humanidade? Para com isso, mãe. Eu estou falando sério. Tem um homem todo tatuado subindo a comunidade que falou assim, eu vou apagar o Moacê. Ah, não fui eu que mandei mesmo. O quê? Brity, eu quero fazer um trabalho limpo. Mãe, pelo amor de Deus, eu sei que meu pai não é um bom marido, mas você não precisa chegar nesse extremo. Filha, é melhor apagar do que ter que explicar. Eu estou confusa. Eu não estou entendendo. Calma. Deixa que eu atendo, gente. Deixa que eu atendo que eu atendi. Mãe, se comporta na frente dele, tá? Tá bom. Do Oraldo. Meu Deus. Alelu... Alelua. É ele, Mouraldo? Como vai? Que saudades. Ô, Mouraldo. Opa, que carecão gostoso. É assim, ó. Ai, o que é, Maci? Olha. O que é, Maci? Me mostra de novo essa obra de arte, hein? Me mostra de novo. Pai, porra de graça, vem pra cá, sai de perto desse homem, tu tá correndo perigo. É? Olha aqui. Se tu for apagar meu pai, tu vai ter que me apagar primeiro. Pra apagar dois, fica mais caro. Vamos começar pelo bundão do Moacir. Tu tá me chamando de bundão, maluco? Claro. Tá pensando o quê? Moaça, calma. Ele só veio aqui pra te apagar do bundão da minha mãe. Calma. Pera aí. Mas por que quer apagar essa lembrança aqui tão maravilhosa que foi feita? Chegou. Chegou. Forra, só tô fazendo uma confusão do cacete. Que ninguém vai ter entendido essa porra dessa história, cacete. Esse negócio é o seguinte. Eu gostaria de tatuar Moreira na minha bunda. Não consegui. Ele fez merda e tatuou o Moacir. Eu não reparei que estava com tesão nele. Aí não falei porra nenhuma. A verdade é essa. Tá claro pra você? Agora eu quero apagar a porra do Moacir. Do meu pilote. Olha, gente. Até pra resolver essa situação, se vocês não quiserem dormir aqui, não tem problema, tá bom? Eu posso dormir sozinha, não tem o menor problema. Não, não. Sem draminha. Sem draminha. Nós vamos ficar aqui, não é, meninas? Olha só. Nós vamos ficar, mas com uma condição. Duviu-se ficar também. Quer dizer que estamos tentando ter um filho e eu não posso perder uma noite de acasar a mesmo. É longe. Gente, mas se vocês estão tentando e não estão conseguindo, talvez seja o universo querendo dizer que não vai dar certo. É preciso prestar atenção aos sinais, Brit. É prestar atenção na cara, que se juntar essas duas coisas vai dar ruim. Com certeza. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Show do Pericles. O que é isso? Como é que tu arrumou isso aqui que estava esgotado em graça? Mentira! É. Ah, mãe, dá palminha. Eu tentei comprar, não foi, não consegui. Não, eu fiz um negócio com um bilheteiro, que eu mostrei o meu chaguinho pra ele e botou o pericão pra fora. Obrigada. Bem, família, então a gente vai sortear pra ver quem vai usar, né? Porque a mãe doente nesse estado não vai poder ir, né? É pra amanhã. Amanhã pode ser que eu acorde boa, pode ser que eu vou. Não, não. Não, não. O que, ó? É pra hoje. É hoje. Tá aí, ó. Cara, eu conf... Olha que loucura. Eu confundi a hora com o dia, viado. Caramba, hein. Que doida. Mas ali tá miúda, né, Marraia? Não, ali tá miúda não. Isso aqui tá outdoor, olha isso aqui. Eu só me lembro. Tu tá com a vista bichada, hein? Olha aqui quem vai ficar bichada é o teu casamento, tá vendo? Ui, ó. Porque se você falar alguma coisa, eu vou contar tudo pra na Sonaira que você tava se esfregando com a menininha, com a Sueli, pochetão. Vou falar assim. Pochetão? Pochetão. É, o pochetão grandão. Ó, mãe, que melhor arrependida é essa também? Não tava nas últimas, mulher? É. Ai, xia. Vocês são tudo trouxas, né? Por quê? Vocês não tão vendo que o meu mãe tá mentindo, não? Ai, ai. Aqui, quando ela faz essa cara esquisita que ele der sinal que ela tava mentindo. Mãe... Aqui, na boa, meu irmão, se tu tiver mentindo pra mim com essa doença pra gente vir até aqui, eu não volto tão cedo. Ah, mas nem eu. Ah, mas nem eu. Ah, mas nem eu. Ah, mas nem eu. Você eu tô cagando, né? Meu filho vai pra porra. Ai. Mãe. 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 Gente, eu acho que agora é sério. Ai, minha mãe. Mãe. É, neném? Ai, eu. Ai, eu quero que às vezes vomitar é bom que tu vai pra fora melhor. Ai, mas foi só uma rotina, eu quero saber. Bem, mas se a mãe tá passando mal, então o ingresso fica comigo, porque ninguém passando mal vai a um show de pagode, né? Só que ninguém vai pegar o meu pericrão. Bem, ué. Gente, já... Já que a gente vai dormir aqui, então eu vou correr lá no salão pegar um creme pro meu cabelo, eu vou ligar pro Pará, avisando que eu não vou dormir em casa, porque se eu não aviso aquele homem, meu Deus, fica com a cabeça cheia. Não, aquele homem tá com a cabeça cheia de galho que você colocou, que ele não tem nem mais espaço pra colocar lá, né? Nossa. Parei. Bom, gente. Ô, Brite, pegando o gancho que eles tão falando ali, dessa coisa de traição e tal, falando um negócio de você aqui, ó, eu já traí uma vez, sabe? Mas, assim, eu me senti uma pessoa tão feia, mas tão feia de ter feito isso. Que, ó, eu nunca mais fiz isso. Chora, não. Ai! Mas o bom, né, viu? Porque assim, tu deixou de fazer, mas o sentimento da feiura permanece. Mãe, eu não precisava, né? Ah, feio pra cacete. Não precisava. Bom, gente, falando sério, agora o papo tá muito bom. Mas, então, eu vou, né, já que eu vou dormir, vou arrumar meu antigo quarto pra eu, ó, dormir. Olha aqui, queridinha, você não vai poder dormir lá dentro porque está sem colchão, porque o colchão mofo deu. Querida, não tem problema. Quer dizer que depois que eu casei com o vírus, eu não tenho mais problema de dormir no duro. Eu vou lá que eu também vou pegar umas roupas. Tá. Entendeu? Entendi. Vai com o meu aqui, ó. Tá, tá, tá. Mãe, queridinha, fica aqui que a gente já volta, tá, meu anjo? Que não vai demorar, vai demorar um pouco. Não, não, eu vim rapidinho, rapidinho. Não precisa ser rapidinho, não. Fica aí, calma. Tá? Marra, espera. Vem. Não precisa ser rapidinho. Vai ser rapidinho, rapidinho. Vai. Ai, ai, vai. Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer pra ir nesse show e ao mesmo tempo dormir? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Já sei. Faz sentido. Batei na porta. A campainha que colocamos. Campa... Como é que o Geraldo tá tocando campainha? Gente... Tu nunca foi te tocar campainha, Whitney Houston? Tá aqui... Meu amor, eu vim pra saber como você está, Graça. Tá bom, Whitney Houston. Tá, é. Por que que tá com esses óculos escuros aí? Menina, eu tô com problema de fotofobia, sabe? É problema assim, muita sensibilidade à luz. Querida, então não foca em mim, porque eu sou um ser iluminado. Tá. Aproveitar que Geraldo chegou, então? Você tá bem aí? Vou subir, que eu tô com a saudadezinha da sua Naira. Vou dar uma ligadinha pra ela, que bateu na saudade. Vou bater uma outra parada. Tu quer ir lá pra gente bater? O que é isso? Bem... Gente, eu quero pedir licença também. Vou fazer meu tratamento capilar, que eu tenho que deixar o rabo lisinho. Que isso? Bom, gente, então, já que tá todo mundo indo, eu também vou me retirar, porque eu vou cuidar das minhas plantas, que não tudo seca. Ô, Wilson... Oi, meu amor. Tudo quer regar a minha trepadeira? Então, você se prepare, que hoje eu vou matar ela afogada. Ai, ai, deixa eu ir. Vem cá, eu tô aqui, eu quero a minha senha, é isso que eu quero. Não, calma. Você não vai ganhar senha do Wi-Fi agora, não. Espera, tá? Eu quero a senha. Só vai ganhar a tua senha do Wi-Fi quando eu chegar lá no show, eu faço a senha pra você. Agora, você vai disfarçar, você vai deitar aqui, pra ninguém perceber, tá bom? E eu vou te cobrir, vai dar tudo certo. Mas, criança, eles vão perceber. Vai perceber, você vai estar coberta, ninguém vai ver. Ele só me percebe no dia 5, que é o dia que cai o pagamento. Vai, deita aí. Ai, meu Deus do céu, mulher. Deita aí logo, Geraldo. Que se cobre toda a manovinha. Você abre? Me presta o chapéu? Mãe, toma, pega. O óculos também? Tem o que? Tem fugitivite? Não, nada. Meu olho tá ótimo. Tem caspa, porque caspa pega e depois vira ceborreia. Nem caspa, nem piura. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tá tudo certo. A Geralda... Geralda! Ô, Geraldo. Tu tá meio diferente, Geraldo. O que é que tu fez? Eu fiz harmonização e bichectomia. Ah, então acho que você fez muito, porque você pegou um esquilinho a mais aí. Geralda, você tá rechuchudinha, Geralda. Minha mão também tá bem rechuchuda. Quer sentir o peso dela na tua face? Bracinha, é tu? Porque falando desse jeitinho assim, dessa maneira grosseira, só pode ser quem? Tu? Eu sou Geralda, porra. A Graça tá deitada ali, tu não tá vendo, porra? E tu não vai fazer nada com ela porque a mulher tá doente, hein, porra? É? Ah, velho bobo lá pra porra. Pode jogar água que eu tô passando rudo. 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 É hoje... É hoje que eu vou te pegar de jeito. Vai ser pirueta. Pirueta. Opa, vou nessa. O que que é isso? Porra, que porra. nonprofit naila... Ai! Que porra! O que 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 é isso aqui? O que é essa, mocinha? Que negócio é de pirueto? Porque eu nunca seen pirueta no quarto da quarta e falei pirueta. E você, piranha? Que tá pegando meu nome, piranha? Que piranha? Eu tava aqui dormindo, mulher. Fazendo tudo que a gente desconbiou. Ele que veio pra cima de mim. Mãe, o que tá pegando aqui? Quem tá se pegando são eles, tu não tá vendo, porra? Eu não tô pegando ninguém, criatura, eu tô te dizendo! Eu tava aqui dormindo, como a gente combinou, e ele chegou e veio caindo aqui por cima de mim. Ele que veio pra cima de mim. Peraí, mas eu pensei que tu era a graça. Acabou! Orestes! Segura a tua onda aí. Você botou a Geralda ali pra fingir que era você doente, pra tu ir no show do Périclin, brother. Impressionante, meu Deus. Eu não fui pra show nenhum. Eu não tenho necessidade de mentir, gente. Ô, mãe, tem verdade que tá estampada na nossa testa, sabe? Ah, não, gente, isso é espiritual. Como é que veio parar na minha cabeça? Por favor, brother. Não, gente, sério, pra mim, chega. Eu não volto mais dormir aqui na casa da senhora. Chega, palhaçada. Olha só, graça, você também tá me devendo a senha do wi-fi. Você tava pegando o meômito, que é senha do wi-fi. A senha vai pra merda tudo junto. Que isso?